Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, trazendo mais vídeo pra vocês, e galera, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente também, manos, hoje eu finalmente, finalmente, depois de muito tempo, eu sempre quis ter o Batmóvel, mano, que é de DLC, né, custa em 5 reais, se não me engano, e tipo assim, mano, finalmente eu consegui essa DLC, depois de muito tempo, eu sempre tive vontade de jogar com esse carrinho maravilhoso, e mano, estou aqui com ele hoje, e já vamos começar estreando ele num vídeo, mano. Não vou jogar nenhuma partida com ele, eu vou mostrar pra vocês como que customiza os itens do Batmóvel, não sei se vocês sabem, quem tem deve saber, mas quem não tem, enfim, vou mostrar, mano, o Batmóvel não dá pra botar nenhum decalque, tipo, a única coisa que dá pra fazer é mudar a corzinha do carro, né, que tipo, muda essa parte externa dele, botar um verdinho aqui, aqui vamos botar um amarelinho só pra ficar mais bonitinho, não que mude alguma coisa, e tipo, não dá pra customizar ali nada, nem as rodas, nem o boost, é que nem o Batmóvel, que nem o Batmóvel não, esse é o Batmóvel, é que nem o DeLorean, não dá pra customizar nada, ó, não dá pra botar chapéu, não dá pra botar antena, nem rastro, o rastro é o que vem com ele mesmo, né, e o motor aqui do carro também não, e a única coisa que dá pra mudar é a explosão de Gol, né, que agora tem o Hellfire, mano, foi um presente de um inscrito aí, o co a ele, mano, valeu mesmo, sério, tu é foda, valeu pelo presentaço, foda demais, mano. Enfim, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que customiza essa delicinha de carro, mano, que eu já dei umas treinadas com ele, achei, ó, papizera, mano. Então vamos lá, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Alpha Console, o link do Discord dos caras vai estar na descrição, você entra lá no Discord, vai na aba Download, faz o download de boas, beleza? Eu vou aqui minimizar o jogo, com o Rock TV minimizado, eu já separei aqui na minha pastinha separada aqui na área de trabalho, o Alpha Console, mas o de vocês eu vim provavelmente ultrapassa, beleza? Bom, deixa eu escolher essa pastinha aqui, o de vocês eu vim só arquivo em RAR, vocês cliquem com o botão direito e extrair aqui, normalzinho, normalzão, aí vem essa pasta, beleza? Aí vocês abrem ela de boas, aí sim, vocês já podem abrir esse aplicativo, mano, porque no caso o Rock TV já está aberto. Vocês esperam um pouquinho, que vai abrir essa aberta, olha, ele fechou porque às vezes ele dá meio que um update, ó, ele tá meio que atualizando, então isso é normal, aí vai aparecer meio que uma mensagenzinha, ó. Parece, ó, Alpha Console Updated with Success, tipo, ele atualizou com sucesso. Aí, beleza, tá aqui, a abinha que vem, o de vocês vem assim, beleza? Você clica em New, aí vocês vão escolher Roda, Wells. Aqui na aba Iwant vocês vão botar qualquer roda, mano, pode ser qualquer mesmo, tipo, eu vou deixar Goldstone mesmo porque não muda nada o resultado. No lugar, aí sim, aqui vocês vão clicar no Batmóvel, beleza? Batmóvel, certifique-se que aqui tem que estar com o vistozinho na caixinha. Deixa o visto, clica em Save Apply. Agora sim, ó, Rocket League Success, o Lerook, pode abrir o Rocket League. Bom, como o Rocket League aberto ainda não atualizou aqui a rodinha, vocês vêm na garagem, aqui vocês dão, ó, viu, blocar, ó, vocês vêm que já mudou a roda. Não é mais a roda do Batmóvel, é a roda padrão do jogo, que é a O, hein, se eu não me engano. Aqui vocês podem ver que, tipo, se for aqui na roda, dá pra botar qualquer roda do jogo no Batmóvel, mano, qualquer roda mesmo. Aqui tá carregando aqui porque é a roda do Batmóvel, aí, tipo, ficou bugado por causa do Off Console, né? Tipo, por isso que eu falei que pode ser qualquer roda lá na opção do Off Console porque não muda nada. E aqui você pode escolher qualquer roda que você quiser, literalmente qualquer mesmo. Por exemplo, eu quero botar uma Apex no meu Batmóvel. Apex, mano, tá aí. Apex, eu quero botar uma Vortex roxa. Tá aí, mano, tá aí. Qualquer roda funciona, beleza? Vou deixar a minha Vortex branca aqui. E, tipo, se você vier na Babush, agora, mano, dá pra mudar o Bush também. Antes só tinha essa opção aqui do Batmóvel. Agora dá pra botar todos os Bush. Tipo, o Bush é a parte mais legal do Batmóvel porque dá pra... Tipo, as rodas, você pode ver que fica meio bugado porque, né, as rodas não foram feitas pra ser usadas aqui no Batmóvel. Mas os Bush, mano, fica muito de boa nesse carro, sério. Fica muito de boa. Você pode ver que fica muito padrão, fica bem da hora. Por isso que os Bushs é a parte mais legal que eu achei de modificar no Batmóvel. Dá pra botar o Alpha Bush depois, se você quiser. Eu já mostro aí como é que se faz. Dá pra botar qualquer Bush, mano. Eu vou botar aqui o... O Flamethrower. O Flamethrower. E agora dá pra escolher o chapéu também, mano. Antes não dá, velho. Agora dá pra botar qualquer chapéuzinho que você queira aí no Batmóvel. Eu vou botar aqui... O meu Devil Corns. Porque eu curto. Devil Corns. E também dá pra botar antena. Antena também não dava. Agora dá pra botar uma anteninha. A antena, você pode ver que fica meio do lado aqui do chapéu. Mas bem da hora também, mano. Se você quiser modificar, lembrando que isso é só você consegue ver, beleza. Os adversários não vão ver... Os poderes não vão ver o que você está usando. Só você mesmo. Mas dá pra você divertir bastante. Eu vou botar aqui o... Deixa eu ver. O 8 Ball aqui, mano. O 8 Ball. Beleza? E agora o rastro também. O rastro antes, só o Batmóvel. Agora dá pra botar qualquer rastro. O rastro também é uma coisa bem da hora que dá pra modificar. Por exemplo, dá pra botar o Season 4 Diamond, que é bem bacana. Dá pra botar o Roadhogs aqui. Também fica bem da hora. E é isso, mano. E também dá pra modificar agora o som do carrinho, né. Que antes também não dava. Tipo, antes basicamente nada funcionava. E aqui nos decalques é o único que não funciona. Eu não sei porque apareceu esse Twisted 3. Mas tipo, eu não recomendo vocês mexerem nos decalques porque fica meio bugado. Vocês podem ver que se eu botar o Twisted 3, fica meio bugadão. Tipo, vocês podem ver a parte dianteira do carro, ó. Fica meio feio. Eu não sei. Eu recomendo não usar nenhum decalque, que é a única parte que não dá pra modificar no Batmóvel. Mas o resto, como eu falei, a roda, arquitetura de chapéu, antena, boost. Tudo dá pra mudar, mano. Mas eu vou entrar aqui no trailer e mostrar pra vocês que tá funcionando de buenas. De buenas, buenas, mano. Olha que foda, mano. Tipo, o carrinho aqui funciona muito perfeito, como eu falei. Tipo, no Batmóvel ficou muito da hora as coisas, mano. Até a roda não muga tanto. Tipo, porque tem a parte... Porque na real o Batmóvel foi feito só pra usar aquela roda no jogo, né. Muito da hora, sério. Olha o rastro. O rastro dá muito certinho, mano. Massa. Muito massa. E agora, como de costume, eu vou botar aqui os itenzinhos mais bonitos, só pra vocês verem. Se vocês quiserem modificar no Alfa Console, também dá. Por exemplo, aqui eu tô usando só os meus itens no Batmóvel. Mas dá pra eu botar, por exemplo, uma zomba branca, um boost da Alpha, o que eu quiser, mano. Tipo, o Alfa Console é um programa muito bom, mano. É a criatividade... O céu é o limite, mano. O céu é o limite. Aí eu vou minimizar aqui o meu jogo. Bom, mano, é que tipo, nessa abinha aqui, eu vou criar vários news que eu vou poder modificar bastante. Vou criar um outro de roda. Eu vou querer botar uma zomba branca no meu Batmóvel, mano. Eu tô usando uma Vortex branca. Então eu vim aqui, eu vou selecionar que eu quero uma zomba no lugar da Vortex, beleza? Por exemplo, agora eu já vou botar uma zomba branca no meu Batmóvel. Agora eu também quero botar um Alpha Boost. Então eu vim aqui no Rocket Boost. Eu quero o Gold Rush, né, que é o Alpha Boost. No lugar do meu... Qual que eu tô usando? Flammy Trower, né? Eu também quero mudar meu chapéuzinho, o Topper. Vou botar um Gold Cap no lugar do meu Devil Corns, lá que eu tô usando. Você tem que saber o chapéu que vocês estão usando, beleza? Senão vocês não vão achar o nomezinho deles aqui. E uma antena também. Eu vou botar o Nugget no lugar do meu 8 Ball aqui, só pra ficar mais facilzinho o The Buenas. E beleza, mano. Agora eu vou clicar em Save and Apply. Não se esqueçam. Agora sim, é só entrar no jogo. Bom, entrando no jogo aqui. Como eu falei, mano, não atualizou ainda. É só vim aqui na garagem, vi o Hora de Cara, que já vai estar atualizando. Olha que foda, mano. Olha que foda. Sério, muito massa. Vou até mudar a cor do meu carrinho aqui no amarelo. Vou botar um tom um pouquinho mais... Aqui, ó. Um pouquinho mais, né, parecido com os alfas. Muito da hora, mano. Tipo... E olha, o Boost da Alpha fica muito... O Boost da Alpha fica muito bonito do Batmóvel. Eu testei antes de fazer o vídeo, logicamente. Olha que foda. Eu gostei muito. Eu achei que combinou muito com o Batmóvel. O Boost da Alpha. Tipo, uma coisa bem da hora que eu achei foi o Boost da Alpha nesse carrinho delicioso, mano. Muito massa, muito massa. Sério. Olha que lindeza que fica. Olha isso. Muito massa, mano. Muito massa. Eu tinha feito o do DeLorean, que é basicamente igual. Só que o DeLorean fica mais bugado. Tipo, os Boost saiam meio errado. A roda também não ficava tão bonitinha. No Batmóvel, mano. O Boost ficou muito maneiro. Com certeza, se eu for usar o Batmóvel agora, que eu comprei ele, né. Vou começar a usar esse carinho maravilhoso. Eu vou começar a usar o Alpha Boost nele, mano. Porque eu achei muito maneiro nele. Sério. Muito maneiro. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Era mais ou menos só pra mostrar como que se customiza aí o Batmóvel. Não foi muito longo o vídeo não, beleza? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Não se esqueça que o link do Alpha Console estará na descrição do Discord dos caras, beleza? E é isso, mano. É isso aí, mano. O Alpha Console é foda. Tipo, você pode botar a roda que você quiser. Pode modificar tudo demasiadamente massa. Que pena que não dá pra botar os decalcs aqui no Delore, né. Porque, tipo assim, os caras que fizeram o design dos decalcs no Batmóvel, quer dizer, eu falei Delore antes, não fizeram, por exemplo, o Hitway no Batmóvel. Então, por isso que o Alpha Console meio que buga. Tipo, não tem esse sistema aí no Batmóvel, digamos assim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do video. Lembrando que o Alpha Console é o seu limite, a criatividade reina, beleza? E é isso, galera. Obrigadão por ter tido o vídeo até aqui. Um abraço, galera. Valeu. E eu fui.